Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana em Utobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Ares, Touro e Gêmeos para o mês de Maio de 2017 E se você ainda não viu o primeiro vídeo onde é uma mensagem para todos os signos Onde é o início desse vídeo, o card está passando aqui em cima Quando terminar é só clicar nesse izinho, aí você clica no vídeo e será direcionado para o vídeo Onde eu falo a mensagem de todos os signos Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Ares, previsão para Maio de 2017 Em Maio, o auge da primavera, as suas necessidades de contato interpessoal irão aumentar significativamente Indivíduos solteiros irão começar a procurar uma alma gêmea As estrelas mostram que você será muito bem sucedido ao fazer novos contatos Os arianos comprometidos podem esperar harmonia no relacionamento Conhecer uma pessoa interessante fará com que fique sem fôlego Mas não se deve precipitar, pode acabar por prejudicar as coisas Se sempre gostou ou se sentiu fascinado pela pintura É a altura de encorajar e aplicar para uma aula e experimentar a si mesmo Deve tentar fortalecer a sua imunidade Hoje em dia está vulnerável, mas não confie em produtos artificiais Para ver o lado mau de Ares, o card está passando aqui em cima Deixa o like para fortalecer Touro para Maio de 2017 Maio vai também ser focado em aspectos intelectuais Situações mal sucedidas por si mesmo Consideradas como fracasso pessoal Este mês você vai finalmente aprender a aceitá-las como um esclarecimento Graças a isso, o touro vai finalmente superar as dificuldades e divergências nas relações E vai desfrutar de momentos harmoniosos com o sexo oposto Assim como a paz na sua família Aceite convite para sair à noite Seja para um encontro ou apenas para uma bebida com os amigos Irá apreciá-lo Se os seus colegas de trabalho têm inveja sua Pense se existe algo de errado sobre aquilo que eles estão a fazer E tente ser mais simpática Apenas navegue na internet Nunca sabe o que poderá encontrar Para você ver o Kama Sutra de Touro O card está passando aqui em cima Deixa o like para fortalecer Gêmeos Previsão para maio de 2017 Todos os problemas podem ser resolvidos através de uma pacífica conversa madura ou um compromisso Em maio, isso é crucial para os gêmeos É claro que ambos os lados têm de estar abertos a esta forma de resolução de problemas Caso contrário, não vai funcionar Você deve perceber como se comportar no conflito para que não se arrependa dos seus atos mais tarde As estrelas afetam-no forte positivamente por ser paciente nesse período É por isso que pode facilmente superá-lo os pequenos problemas com o seu parceiro E ajudá-lo a sentir novamente a harmonia Não deixe para amanhã o que pode se fazer agora Nesse momento, isto é duplamente verdade Está cheio de interessantes ideias Não tenha medo de fazer um bom uso delas Para ver o Kama Sutra de Gêmeos O card está passando aqui em cima Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Deixe o like para fortalecer E para mais vídeos como esse Esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui! Tchau! 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 Tchau!